Alexandre XRE300 Mais uma vez aqui na Arena de Pernambuco E mais uma vez com a fã do meu irmão Falando nisso, ele deu um talento na moto, cara Lavou a moto Passou cera líquida Nem eu passei essa cera na minha moto É uma cera aí, uma garrafinha azul que custa em média 40 reais Show de bola, meu velho A moto aí ficou no talento Mas tem uns perigos Cara, ele levou a moto Essa moto aqui, ó Ela é freio a tambor Aí o que acontece? Dentro tem as sapatas de freio Quando bate água, essa sapata ela enferruja Cria uma camada de óxido Óxido de ferro Então o que acontece? No primeiro freio O grip dessa sapata é muito forte Então O que acontece? O aconselhável é Você lavou a moto Ou molhou de alguma forma Na chuva e tal Anda um pedacinho devagar E dê uns toques leves no freio Você vai escutar um apito Aí vai limpando esse ferrugem E o freio vai ficando normal Porque se você não tiver cuidado E num piso com pouca aderência Por exemplo, chovendo ou com areinha Você tocou a primeira freada do dia E ela estando enferrujada A roda vai travar Mesmo sendo freio combinado Pode ser que não trave se você tiver com a garupa Tem um peso maior, né? Mas você sozinho Ela vai travar Então Fica essa dica de segurança aí E tem outra dica também Junto com essa garrafinha de cera Que o meu irmão comprou Para passar na moto Da mesma marca Ele comprou outra garrafinha Que é o pretinho do pneu Inclusive ele tinha conversado comigo Que ele tem cuidado De passar só aqui na banda Na banda lateral Porque se passar aqui O pneu escorrega Mas Dá para ver aqui Escapulir um pouquinho, né? Deu uma exagerada aqui Sobrou aqui Meio velho Quando entrei na rotatória ali A moto Derrapou para o lado assim A quase meio metro Eu quase ia me Comprando terreno ali Na rotatória Então fica essa dica aí, né? Você levou a moto Para lavar no lava jato Ou foi outra pessoa que lavou Não foi você Tenha muito cuidado Nos primeiros quilômetros Não sei se a câmera dá para ver Mas Está brilhando aqui, ó Então Se você entrar Numa curva E inclinar muito Vai escorregar Mas que a moto Ficou no talento Ficou Só ia ficar arranhada Se cair Show de bola, meu velho E vamos pegar A estrada Com a fan Com a econômica Fan 160 cilindradas Centímetros cúbicos De cilindrada Já rodei com ela 328 quilômetros Peguei com o tanque cheio E ainda tem Três pontinhos Aqui, ó Gosto desse lugar Aqui, ele é bem Bem bonito, cara É agradável Mas tem que ter cuidado, né? Tem que ter de olho Se Você sozinho aqui Aparece alguém Alguém meio sinistro Que aí acontecem assaltos Por aqui, né? Devido a essa Tranquilidade Aí é só ficar de olho Tem a estação de tratamento Da companhia de saneamento básico E ali tem uma usina solar Que pertence aqui A Arena Pernambuco Não dá pra ver daqui Só devagar aqui Que eu não quero cair, não E aí você já Aconteceu isso com você Você lavar a moto Alguém lavar a moto Lava jato E na primeira curva Você dá uma escorregada Ou até mesmo cair Cara, o coração Vem na guela Não vem não? Deixa eu fechar aqui A entrada de arocapacete Pra não ficar Fazendo muito barulho No microfone E aí Quanto são experiências Com sua moto Vamos ver Que moto é aquela ali A Crosser Quando salve aí pro canal André Explora Dona da moto Vou deixar o link aqui Nos cards Já tinha esquecido Já tinha esquecido aqui Do pneu Reduzi Já coloquei a perna aqui A ferro O pêndulo Passou Cara, e esse foi um dos motivos Do freio Do freio Do freio a tambor Um dos Foram vários motivos Que eu saí da Da minha CG725 E fui pra Pra XRE300 A XRE300 Tem freio a disco Na roda traseira E nunca me deu susto Nunca me deu susto Aquela moto Mesmo não tendo OBS Já levei muito susto Na minha CG125 Com freio a tambor Dia de chuva Eu não me liguei Não me lembrei Aí no primeiro toque de freio Assim na roda ou via Mesmo A moto quase que faz 90 graus Que susto E aqui estamos Na rodovia BR408 E vem uma moto Querendo me ultrapassar Pela direita Eu bloqueei logo E agora ele vai ultrapassar Pela esquerda Só que tirando fino Vê Aí é motoqueiro E olha como ele anda Ele anda na borda Direita da pista Aí ele facilita Para os carros Ultrapassarem ele Na mesma faixa Dois veículos Ocupando a mesma faixa Aqui eu estou a 80km por hora Então eu tenho que manter Na faixa da direita E não na borda da direita Da faixa da direita Entendeu Como essa moto É um veículo lento Olha Pode até ser mais rápido Mas eu estou andando aqui Na velocidade Ideal E você sabe que os carros São mais rápidos Sempre andem na direita Não fica atrapalhando o trânsito Na faixa da esquerda não Você fica moscando ali Na faixa da esquerda Os carros vêm Os motoristas ficam irritados Podem lhe dar uma fechada E aí acaba em acidente Cara, esse negócio do freio traseiro Aí tem a moto elétrica A VOLTS EVS E ela tem freio a disco Na roda traseira É uma boa opção Para quem tem um trajeto Em que a A quilometragem do trajeto Se encaixa aí Dentro da autonomia da moto Vale a pena Ela não tem freios ABS São freios combinados E uma boa É que ela não tem freio tão boa É freio a disco Na roda traseira Você pode controlar melhor o freio Muito cuidado com o trator Muito cuidado Motoqueiro Aí depois o cara desse acidenta Não foi o cara do carro Que botou por cima Foi não, meu amigo O cara é doido mesmo O hospital está cheio de vida louca Aí o cara bate no peito E diz Não, rapaz Aqui é piloto Até o dia que cair E aqui os engarrafamentos De todo santo dia Cara, pelo menos nesse trecho aqui Eu não vejo muita diferença Entre a Vest e a CG Porque aqui tem espaço Para passar tranquilo Só quando os carros Estão muito coladinhos Aí você vê diferença Aí a CG Passa em brecha Que a Vest não passa Porque o guidom da Vest é maior Até para controlar Uma moto pesada daquela É preciso ter um guidom maior É preciso ter um guidom maior É preciso ter um guidom maior Aqui tem esse engarrafamento Porque é uma rodovia Os carros vêm em velocidade lá atrás Aí quando chega aqui Tem duas lombadas eletrônicas E depois tem um trânsito urbano De Recife Aí começa a aglomerar aqui os carros É isso aí Obrigado por assistir o vídeo Se gostou Indica para os seus amigos Se inscreve no canal E deixa o joinha Valeu Acompanha aí o canal E até o próximo vídeo Eu vou aproveitar E pegar por aqui Show de bola Meu velho Fui